Debate marcado por xingamentos, o Fábio Piper. Você sabe que de vez em quando eu assisto vídeos daquele debate com os candidatos a presidente de 89. Tinha uns 10, uns 10, clássico. Aliás, desses que estão por aí, tinha o Lula e o Caiado. Maluf, Brisele, tudo mais, né? Sensacional aquele debate, Marília e Gabriela conduzindo. Então, de vez em quando, alguém lá se exaltava, aí, ah, comunista, não sei o que, e você, filhote da ditadura? Bom, comparado com isso aí que a gente tem hoje, aquilo lá é jardim da infância, mas pré-infância. Lorde inglês discutindo, né? Hoje, pelo amor de Deus, o cara vai para um debate, chama o outro de drogado, mas como se fosse a coisa mais banal do... Hoje rolou de novo. Ladrão de banco, né? Parece que é uma coisa que eu chegar para o segredo e falar, argentino, ele falou, ah, é, 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 é um negócio constrangedor. Por exemplo, eu gostei, eu, honestamente, eu não ouvi ninguém perguntar para o prefeito se ele vai manter as gratuidades para ônibus em final de semana, aos domingos, né? Coisa que existe hoje. Então, essas coisas que dizem respeito ao dia a dia, esquece, isso não vai acontecer mesmo. Agora, eu continuo afirmando que esse ambiente de esgoto é muito melhor para o Pablo Marçal do que para os outros. Eu acho que está todo mundo perdendo em relação a isso. E o prefeito, ele está me lembrando muito o que foi o Geraldo Alckmin na campanha de 2018. Uma coligação grande, aquele discurso frio, cheio de números. No primeiro programa de TV, ele foi numa padaria lá de um programa do governo do Estado, bom moço e tal, né? E aí... Deu no que deu.